A transmissão, noite de temperatura muito agradável com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O América de Cali vai manter a formação clássica, o 4-4-2. O papel do meia centralizado é determinante neste esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, dando linhas de passe para triangulações, para aproximações e este meia central vai ser determinante. É um dos esquemas como qualquer outro, independente dos números, depende mais dos nomes e quando funciona é uma maravilha. Apita o árbitro e começa a partida. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Joga muito, irrita bastante o adversário, a arbitragem, a torcida alheia, mas eu quero um camisa 10 clássico como ele no meu time. Vem a batida! Edenilson, Rodrigo Lindoso. Chegou pesado e fez falta. A metida de bola para frente. Recebe o Guerreiro. Guerreiro vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Cobrança feita na direção da segunda trave. Rodinei. Talessandro. Abriu o jogo pela ponta. Rodrigo Lindoso lançou para o companheiro. Foguete. Opa, tirou dali do jeito que deu. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Desta posição é para bater direto no gol. Está um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai com o goleiro. Que bancada! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Valdinei. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo. É o que dá para fazer hoje. Fez o lançamento para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Rodinei. Partiu pela direita. Capricha no cruzamento. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Tentou mais um drible e acabou sem a bola. D'Alessandro. Recebe o Guerreiro. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. D'Alessandro. Passe para frente. E a bola chegou nele. Rodrigo Lindoso tenta o lançamento. Jogou na área. Bola enfiada entre a marcação. Mosquilha. Edenilson. D'Alessandro. É, não deu para enganar ele, não. Está em boa posição. Guerreiro. Guerreiro. Edenilson. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele avança em direção à área. Recebeu em boa posição. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Rodinei. Rodinei. D'Alessandro. Recebe o Guerreiro. Desarmou o adversário e saiu com ela. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Se ele não se esticasse inteiro por ali, a coisa ia ficar feia. Recebe o Guerreiro. Final do primeiro tempo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Fez a inversão do jogo. Recebe o Guerreiro. Guerreiro. E é gol! Um gol para incendiar a torcida. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha nessa gente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Recuperou a bola de novo. Pissarro. Guerreiro. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Edenilson. D'Alessandro. Recebe o Guerreiro. A batida para o gol. Chocou na área. Que besteira, hein? A Anzi para os católicos. A Anzi para os católicos. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a chance. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou de... Arriscou. Olha a chance. Meteu a testa na bola. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Meteu um bico nela lá para frente. A batida. Boa defesa. Essa é uma defesa de uma autêntica curada. Era uma bola bem difícil. Fondinei. Jogou na frente para ver o que dá. Rola fora de campo. A hipergente nova entrando em campo. Decidiu jogar pela ponta. Thiago Galhardo está livre na ponta. Chegou bem. Recuperou a bola. Guerreiro. Pizarro. Deixou todo mundo para trás. Guerreiro. Entrou. É gol. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. O que você achou do talento que merece nada. Estamos agora com 2 a 0 no placar. 2 a 0 está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Essa saiu por cima. É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para gol de qualquer lugar. Abriu pela esquerda. A equipe ganha o lateral. Vai meter para o gol. Vai tentar a batida. Rodinei. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. Ele vai bater o lateral. Forte providencial do passe. Lançamento por entre a defesa. D'Alessandro. Alessandro. Rodinei. Viu, então? Do jeito que os caras não estão jogando, eu vou jogar no lugar deles. Pior que isso, não dá. Pensando bem, vai ser pior se eu jogar. Mas, pô, fazer qualquer coisa, pô. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Moisés. Jogou a bola lá para frente. Acabaram perdendo a chance, porque demoraram demais para finalizar. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. Ele fez a falta. O juiz está certo. Defesaça de Marcelo Lomba. Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Tiago Galhardo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Fim do jogo. Fim do jogo. Obrigado.